Vai empinando a porrada, sereca gemendo gostoso, quicando no escuro Vai empinando a porrada, sereca gemendo gostoso, quicando no escuro Vai, se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Eu catuca com barulho mulher Ela fode quieta mete quase queta Boa devagarzinho, catucano, tochaaca Mãe botada, botada, botada. Uma botada, totada De copo na mão, uma safada, tapa no venta Uma botada, botada. Catucano, tochaaca Uma botada, botada, botada Uma botada, botada, botada Uma botata, 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 botata Uma botata, 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 botata Uma botata Esse é o Biel Beach, tá lançando o Mandelão Biel Beach é só aquela Vai tá topando no paradão Vai empinando a porrada, seleca gemendo gostoso, quicando no escuro Vá empinando a porrada, seleca gemendo gostoso, quicando no escuro Se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te botar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Ela fode quieta, mete quieta Beu devagarzinho, catucando, tóchea eca Catucando, tóchea eca Catucando, tóchea eca Uma botada, botada, botada Catucando, tóchea eca Catucando, tóchea eca Catucando, tóchea eca Catucando, tóchea eca De copo na mão, uma safada, tapando o vento Uma botada, 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 botada Catucando, tóchea eca Catucando, tóchea eca Uma botada, 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 botada Uma botada, 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 botada Uma botada Esse é o Biel Beach, tá lançando o Mandelão Biel Beach é só Mandela Vai tá jogando no parê